O papai chegou, o papai chegou Ah, me ligando de novo, já disse pra parar de ligar Para de ligar, isso me irrita Quer me rastrear, bota um chip na minha Quer me rastrear, bota um chip na minha E aí meu povo, tudo tranquilão? Eu sou Bialboni e está começando mais um vídeo aqui no meu canal Puxa a vinheta, papai Só nesse começo já fiquei cansado, então eu acho que esse vídeo já merece seu like E vocês devem estar aí se perguntando, você está diferente? Mudou alguma coisa? E sim, eu emagreci, eu perdi 17 quilos mais ou menos, agora o pai está magrinho, viu? Esquece Ah, e sem contar que a qualidade do vídeo também mudou Eu estou com os mesmos equipamentos, mas quando você estuda o assunto fica totalmente diferente Mas já que isso daqui não é o assunto do vídeo, vamos parar de enrolação Como visto aí no título, o assunto é sobre ensino médio E cara, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida por ter terminado alguma coisa Que agora você não está mais de férias, e sim você está desempregado Meu ensino médio teve altos e baixos e um desses motivos foi pelo fato das pessoas que eu convivia ter saído Ou seja, me fodi Porque um acabava ajudando o outro, um era bom em matemática, outro em história e por aí vai A gente era tipo a Winx, tá ligado? E quando se trata de ensino médio, a gente tem que falar da saúde mental Porque se você saiu do ensino médio sem ter sofrido bullying Ou ter tirado uma nota zero, mano, você está vivendo errado Porque assim, no fundamental as provas já eram difíceis Mas no ensino médio, tudo isso começou quando quiseram colocar X na matemática Tipo, mano, X é letra, ou seja, é português Então, mano, a nota baixa já era esperada Se você tirou um 4, é a mesma coisa que você ter tirado um 10 E isso, que tinha trabalho toda semana, mano, não estava aguentando mais Porque quando não era trabalho, pode ter certeza que era uma apresentação Deixando bem claro que minha dicção é péssima, então, mano, apresentação e... Deixando bem claro que minha... Deixando bem claro que minha dicção é péssima Deixando bem claro que minha dicção é péssima, então, trabalho e apresentação, não Deixando bem claro que minha dicção é péssima, então, uma dicção ruim com trabalho, não combina E quando tinha trabalho, pode ter certeza que eu era o último a ser escolhido Puta, mano, agora fazer trabalho de novo? Quem que eu vou escolher agora, hein? Hum, quem que eu escolho? Aquele ali? O que será que importa mais? Uma nota 10 ou uma amizade? Ah, é claro que uma nota 10, né, mano? Aquele ali é um nerdzão. Acho que eu vou fazer com ele mesmo, hein? Ai, caralho, ele percebeu. Volta, 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 volta. Bom, como o colegial é uma fase de amadurecimento, então você aprende diversos posicionamentos, o trabalho não era diferente. Sempre tinha um aluno da esquerda e o aluno da direita que ficava debatendo assu... Ficou muito estranho isso daqui, mano. Que ficava debatendo assuntos políticos. Nossa senhora, mano, dava até vontade de assistir a aula inteira pra saber quem ia ganhar no final, tá ligado? Não, realmente, mas eu acho que a vacinação devia ser de forma opcional, você não acha? Óbvio que não. Da mesma forma que o cidadão tem o direito de tomar a vacina, o estabelecimento também tem o direito de negar o seu acesso. É por isso que o Brasil não cresce, ainda bem que tem o nosso presidente pra mudar isso. Você acha mesmo que um presidente desse tipo vai conseguir mudar o Brasil? O que foi que você falou? É isso mesmo que você ouviu. Mas você sabe que só os trabalhos não servem pra você garantir a nota do boletim, né? Então, colar na prova era a melhor oportunidade. Principalmente na pandemia, mano. Se eu falar que não colou uma vez, pelo menos uma vez, eu... Nossa senhora, eu dou meu... Não, o foda foi quando eu fui colar numa prova de geografia, o professor pegou meu celular e me fudi. Assim, uma parada que eu percebi bastante no ensino médio foi que você fica bem mais próximo dos professores. E pra ganhar aquela moralzinha, eu fazia isso daí, ó. Bom, gente, então, seguindo essa analogia, a Guerra Fria foi... Nossa, que sede. Alguém enche lá pra mim, por favor? Deixa que eu vou. Mas nesses momentos, eu sempre aproveitava pra dar uma enrolada. Quem nunca cabulou uma aula? Ainda mais com esse novo ensino médio, que vão ser quatro anos e uma carga horária imensa. E sem contar que no normal eu já tinha aula pra caralho. Então aí, ó, uma dica pra você que vai fazer o novo ensino médio, ó... Se fudeu. No ensino fundamental, eu sempre fui meio idiota e eu sempre perdi algum material no meio do ano. E no ensino médio é o seguinte, ou você é a pessoa que perde ou a pessoa que ganha. No meu caso, eu perdi. Dava pra ter roubado bem mais. Muitos alunos começam a ficar muito tensos nessa nova fase, porque a partir do segundo ano do ensino médio, você já começa a decidir seu futuro, tá ligado? As pessoas começam a te pressionar e você faz diversos vestibulares. Tanto é que ano passado eu fiz Enem. E comenta aqui embaixo se vocês querem que eu conte um pouco da minha experiência na hora da prova. Ó, já ia me esquecendo. Se você for fazer redação, usa a caneta rosa, coloca até um coraçãozinho assim no meio da redação e assina. O cara que estiver corrigindo sua prova vai falar, hum, o cara se dedicou, o cara pegou nos mínimos detalhes. E vai te lá... Cebolinha? Vai te dar logo um mil de cara, assim, ó. Ai, meu f... Ô, eu tô brincando, pelo amor de Deus. Vai fazer isso pra você ver. Vai tirar logo um 10. Um 10, eu tenho certeza que você tira. Como tinha muitas aulas cansativas que muitas vezes eram dobradinhas, pra quem não sabe dobradinha, tipo, duas aulas de matemática ou três aulas no mesmo dia, sabe? Fica muito... Não dá. E pode ter certeza que todo mundo espera a hora do intervalo. No meu caso, quando eu comprava na cantina, eu já deixava reservado antes de comprar pra depois poder furar a fila à vontade. E é nóis, é isso, Soscusão. Tchau, que o pão de queijo é meu. Então aí, ó, fica a dica. Mas enfim, vou sentir muita falta dessa etapa que passou, mas a vida é assim mesmo, é um ciclo constante. Pois sem mudança, não há evolução. O vídeo vai ficando por aqui, se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa família linda. É isso, valeu, falou e... Beijo na tete. Tchau, 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 tchau.